Então, tá dormindo? Então, tá dormindo? Então, tá dormindo? Então, tá dormindo? E essa mulher de quem é? Amigo Naldinho, eu pergunto a você De quem é essa mulher e o que vem aqui fazer? Sex e a moda antiga usa liga Disfarçada de direita, uma tremenda bandida Numa briga violenta rasgou a Minha cueca me chamou de sem-vergonha De remédio homem-arão E essa mulher de quem é? Quem é o dono dessa porcaria aqui? E essa mulher de quem é? Quem é o dono dessa porcaria aqui? Se fizer alguma coisa errada Ela me chama pro casete Já começa a dar porrada Xingo ela de piranha De pico de galinha E de goluga de mulher, meu bem É na coça E essa mulher de quem é? Quem é o dono dessa porcaria aqui? E essa mulher, de quem é? Quem é o dono dessa porcaria aqui? E essa mulher, de quem é? Quem é o dono dessa porcaria aqui? E essa mulher, de quem é? Quem é o dono dessa porcaria aqui? Jogo do bicho de baralho, loteria federal, cheque sem fundo, contra mando, loto, sena e até O Chico Anísio, Jô Soares, Ana Lima, o seu pai, Ayrton Senna, de Toledo, Samba Rock, Sambirredo Ela diz que é tolice, que não está com nada E é uma tremenda bandida, mal vestida e samba E essa mulher, de quem é? Quem é o dono dessa porcaria aqui? E essa mulher, de quem é? Quem é o dono dessa porcaria aqui? E essa mulher, de quem é? Quem é o dono dessa porcaria aqui? E essa mulher, de quem é? Se o bicho pega e não me calo numa discussão Ela me ameaça e vem dando de oitão Disco 90, disco, chamo a polícia e estou salvo Meu irmão, tá chegando o camburão Mas não adianta, porque a safada Vai pro motel com o delegado e ele diz que eu sou culpado E ela chega dando ordem pra quem tá no camburão Leva esse sem vergonha, algemado, a prisão E essa mulher, de quem é? Quem é o dono dessa porcaria aqui? E essa mulher, de quem é? Quem é o dono dessa porcaria aqui? Novamente Naldinho, eu pergunto a você De quem é essa mulher e o que vem aqui fazer? Segue-se a moda antiga Usa liga disfarçada de direita Uma tremenda bandida numa briga violenta Rasgou a minha cueca Me chamou de ser vergonha de remake ou melhor Do bicho de baralho, loteria federal Cheque sem fundo, contrabando, loto, cena e até Chico Anísio, Jô Soares, Ana Lima O seu pai, Ailton Senari, Toledo Samba rock, samba em retro Ela diz que é tolice Que não está com nada e é uma tremenda bandida Esse bicho pega e não me caro numa discussão Ela me ameaça e vai dando de oitão Disco 90, disco, chamo a polícia e estou salvo Meu irmão, tá chegando o camurão Mas não adianta por quem é safada Vai pro motel com o delegado E ele diz que eu sou cubano E ela chega dando ordem pra quem tá no camurão Leva esse ser vergonha algemado à prisão E essa mulher de quem é Quem é o dono dessa porcaria aqui E essa mulher de quem é Quem é o dono dessa porcaria aqui E essa mulher de quem é 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 Tá dormindo? Então Tá dormindo? Então...